Olá Brasil, tudo bem? Sou o Cristiano Neves, passando aqui para mandar um grande abraço para o Claudio Soares. Alô Claudio Soares, cantor, compositor. E se você quiser adquirir uma música dele, você vai entrar no e-mail dele que está aparecendo aí embaixo no rodapé do vídeo. Esse compositor maravilhoso já fez música para C.A. Muniz, para Netinho Brito. São grandes cantores aí que fazem grande sucesso em todo o Norte e Nordeste, em todo o Brasil. Claudio Soares, um grande abraço para você, que Deus te ajude. E aí, ligue para ele, entre em contato com ele pelo e-mail aí, fala com ele que você vai adquirir uma música maravilhosa. Tá bom, gente? Valeu Claudio Soares, um grande abraço do Cristiano Neves. Valeu, tamo junto!